Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Olha só, gente, no vídeo de hoje acompanharemos uma oração Armanduce, uma oração pela cura do Covid-19. Essa oração saiu no site plantaoovivo.com.br e eu vou ler aqui para vocês. Olha só, Armanduce, que foi uma religiosa católica que tinha como principal missão e característica a caridade. A religiosa brasileira dedicou a sua vida para o auxílio de doentes e de pessoas carentes. Por seu trabalho e bondade infinita, no dia 10 de dezembro de 2010, Armanduce foi beatificada pelo papo Bento XVI, quando foi reconhecida e passou a usar o título de Bem-aventurada Dulce dos Pobres. Desde criança, Armanduce já demonstrava o desejo de seguir a vida religiosa e de cuidar do próximo, quando o adolescente começou sua missão de ajudar os mendigos, enfermos e pessoas carentes. No dia 13 de outubro de 2019, Armanduce foi declarada santa pelo Papa Francisco. E aí agora a gente vai para a oração. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós que recorremos a vós. Senhor Deus, lembrados de vossa filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós os pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai nossa fé e nossa esperança, e concedei-nos, a exemplo dessa vossa filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade, para sermos autênticos, discípulos, missionários de vosso Filho Jesus. O novo coronavírus, o Covid-19, não escolhe suas vítimas, todas... todos estão sujeitos ao contágio, por isso devemos seguir as recomendações da OMS. Então é essa a oração da Armanduce pelo coronavírus, eu fico por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, para sempre receber notificações quando postarmos o novo vídeo.